Doutor Zé Diogo, posso fazer-lhe uma pergunta? Pede lá, Fernando, que eu daqui não o escuto bem. Doutor Zé Diogo, o que é isso das motas? Isto trata-se, por um lado, de inovação em liderança, por outro, de style. Estivemos a pensar e achamos que nós os quatro, na qualidade de líderes desta equipa, devíamos transmitir uma imagem de liderança mais forte. E a imagem que as pessoas têm de um líder é o homem a cavalo. Ora, qual é o cavalo dos dias de hoje, Fernando? Eu acho que continua a ser o cavalo, doutor. Não, é a moto. Portanto, a partir de hoje, apresentar-nos-emos sempre em cima de uma imponente moto. Até porque seria estúpido trazer um cavalo para dentro do escritório, não é? Sim, já uma moto. E mais, para completar a nossa imagem de liderança, temos também tabaco de mascar. Portanto, liderança e classe. Tchau, tchau, tchau.